Parece que estamos no meio de um lago, mas é o quintal da casa do senhor Edilson. Ele mora há 21 anos com a família no setor Santa Genoveva 2, a poucos metros do leito do Ribeirão João Leite. Já teve a casa inundada várias vezes e convive com medo sempre que chove. A gente fica apreensivo, né? Te ver de noite, te acordar e olhar os degraus. Se tiver aqui em cima, tem que correr, largar tudo, pegar os animais e correr. Edilson leva tudo com bom humor e entra na água para mostrar a altura que ainda está. O ranchinho no quintal se mistura com o leito do rio. Segundo os especialistas, o ideal é evitar contato com a água de enchentes e inundações e até mesmo a lama que fica depois que a água baixa. Isso porque tudo pode ter tido contato com esgoto, até urina de ratos e aumentar os riscos de doenças graves. Aqui, o quintal do senhor Edilson ficou tomado, mas ele deu muita sorte porque os cômodos da casa, que ficam aqui nessa parte mais alta, foram poupados. Só que ele conta que já aconteceu da água vir de cima, da parte superior do bairro, e aí invadiu a casa do senhor. Como é que foi nessa época, senhor Edilson? Quando que aconteceu? Tem uns 16, 17 anos atrás, o rio encheu demais, só que a água não foi por aqui, ela veio da rua. A rua inundou e entrou para dentro de casa. Muitas outras famílias na mesma situação que o senhor? Aqui no bairro, ali na frente, é todo mundo, muita mesmo, uns 200. Além dos prejuízos materiais, as enchentes também causam danos à saúde e aumentam o risco de contaminação por várias doenças. Essa água pode ter entrado em contato com esgoto e se misturado ao esgoto, e a população, ao entrar em contato com essa água, mesmo para fazer a limpeza das suas casas, podem se infectar com esses micro-organismos presentes nos esgotos. E isso pode ser um problema sério para a saúde da população. As doenças mais comuns são a leptospirose, também conhecida como doença do rato. É transmitida pela urina dos roedores infectados, que se espalha pelas enchentes. Hepatite A é causada por um vírus que acessa o corpo, principalmente pela ingestão de líquidos e alimentos com fezes contaminadas. Tétano A é causado por uma bactéria que penetra o organismo através de cortes na pele. Durante uma enchente, a pessoa pode pisar em um prego ou outro objeto e se machucar, em seguida se contaminar. Febre tifoide é provocada pela bactéria Salmonella tife. Tem entre os sintomas febre alta, dores de cabeça, mal-estar, falta de apetite e manchas rosadas no tronco, além de diarreia e tosse seca. Dengue As poças d'água que persistem após um alagamento servem de criadouro para o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, como a zika e chikungunha. O professor de Engenharia Ambiental e Sanitária do IFG alerta que o mais adequado é usar botas, luvas e máscaras na hora de limpar a bagunça que ficou depois de uma enchente. Alimentos e remédios atingidos pela água suja devem ser descartados. E poços artesianos e cisternas correm o risco de ficar contaminados. Sempre usar água potável para preparar os alimentos. Se a pessoa vai lavar a sua garagem ou vai limpar o seu terreno, tem que tomar cuidado com essa lama, porque essa lama pode conter micro-organismos viáveis e ainda assim pegar alguma doença. No caso de sintomas como febre, dor de cabeça, náusea e diarreia, o melhor é procurar logo um médico para o diagnóstico e tratamento adequados. É interessante fazer essa investigação, porque às vezes se é uma infecção bacteriana, precisa tomar um antibiótico, vai do diagnóstico médico mesmo e dos sintomas da pessoa.